Olha aí o raça negra, garçado. Tem umas rodas. Lá vemos tudo, raça negra. Tinha uma panterona de volta. Eu tive que tirar lá, né? E temos agora polido a gabine dele agora. De novo eu já tinha polido, mas temos polido de novo. Vamos arrancar os filmes e polir todos os vidros. Dá um bom dia pra Gurizada aí, Davi. Bom dia, bom dia, Gurizada. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos ver se eu e o pai vão fazer uma viajona com ele aí, Gurizada. E aí, Gurizada. Temos com o Aldinho aqui dos Vieras de Moraes, lá do lindo e belo canoinha. Tá acelerando o bicho velho. Portal do Teresina. Vai lá, Aldinho, se cuida aí. Vamos dar um abraço pro teu guri, pro teu guri e pro Francio. Pro Vini, pro Francio, pro Matheus. Ô, Vini, meu queridão, abração, tá bom? E pro filho do Francio e o Matheus, tá bom, Gurizada de ouro? Que agora o Aldinho vai dar mais uma gasolina, Aldinho. Vai lá se lavar as mãos. Falou, vai com o Deunosense, se cuida, louco. Vai devagar com essa cargona, hein? Não quis deixar nada pra eu carregar. Vou mostrar a cargona dele, Gurizada. Gurizada, não quis deixar nada pra eu carregar aí, ó. Quis levar tudo, Aldinho, ó. 600 saques sim, meu Gurizada. Cê, cara, cê tá doido que cargona, ó, hein? Cê tá doido, meu Deus. Vem, Gurizada, com a galera da Soja aí, o Tubarãozão de ouro. Como é que é teu nome, véi? Tiago. Tiago, da onde tu é, véi? Santa Cruz e o Pardo, ali, interior de São Paulo. Galera da LS aí, vai botar pro tal da Baixada Santista aí, vai com Deus. Vai lá que vai, com Deus também, tá de bom aí. Tamo junto, Tubarãozada. Abraço, satisfação da família aí. Satisfação toda a nossa. Tubarãozada do Rio Claro aqui também, Gurizada. Como é que é teu nome, meu? É o Anderson, né? E o Teu Oripiado? Milton. Milton, turizada lá do Olímpio do Rio Claro. Acabei de bater bife. Galera, é o novo, né? Ó, vai com Deus, tá de bom. Se falem, se cuida aí, tudo de bom, viu? Se falem, decolhe o calendário. Falou, Tubarão. O Serotinho foi dar uma manobrada no bichão já lá. Lá, o Serotinho. Tiremos todos os filmes, vai, Zara, dele. E aí, patrão? Só olha o bão, graças a Deus, na Cearinha. Assim, virando, né? E aí, vai, é bonito, Bretão. E aí, vai, é bonito, Bretão. Fazendo o seu filmão, ó. Viu, Zara? Mostrei aí pra vocês. Cadê os foguinhos, Zara? Como tu me desligou os foguinhos? Aí, cê? Ó, a do Freia só tá funcionando uma. Tá doido. Tá doido. Aí, porém, que ela acesa os fios, Zara, 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 Zara. Tá doido. Tá gelando o ar, né? É. Nossa, mas ela bem. Ela bem, eu acho. Cê tá doido, gente. Ó, Guizado. Aí, o Serrote. Serrote na gravação. Se inscreve lá no canal do Serrote. Vem aqui, vem aqui, ó, Carioca. Se inscreve no canal do Serrote, ó. Tá escrito Serrote e o caminhão. Tá lá no Serrote, ó. É, isso. Serrote, o caminhão. Escreve lá no canal do Serrote. Ó, vem aqui, ó, Juiz de Fora, ó, Carioca, louco. Lá do... Juiz de Fora é Rio, né? Não, lá é Minas. Lá é Minas. Juiz de Fora é pra Minas, né? É dos três rios. É, isso, é. Como é que é o teu que é Ré? Do Leitão. Do Leitão, eu do Leitão, eu. Deus abençoe, do Leitão. Vai botar o EVC pra gente pra gasolina agora. Falou, Guizado. Aclareia os foguinhos. Vai dar uma acelerada, hein, Pau, velho. Ô, Serrote. Liga a luzinha aí. Liga a luzinha aqui. É... Dá... Dá uma acelerada, hein, Pau, velho. Pau, pau. E aí, Pai? É filé ou não, Preitão? Aquilo depois era original, aquele do Peninho? Não. Ah, o Preguinho devagarinho? Não sei. Mas eu acho que Preto Original não tem, né, Pai? Tem bastante antigamente, esse caminhão. Não sei se não era, Pai. Não te lembra que aqui no Triângulo de São Paulo tinha aqueles da Shell, Pai? Que já vinha preto, que eles pediam? Pode ser, né? Vai saber, né? Aquele do Preguinho de vacarina. Eu acho que não era. Vai saber também. Era o 24 aquele ainda. Era top aquele caminhão dela. Era lindo, cê louco. É. Tinha levantadão nas arturas. Era tudo. E ia, não sei. Ele ia por tudo com aquele caminhão. É, ele ia por tudo com aquele caminhão. Tá ligado que ele ia. É, agora. Prova aí, ó. Ali, ó. O caminhão todo original também, ó. Motor, caixa e freixão. Né, Guizada? Que nem esse caminhão e motor, caixa e freixão. E vocês viram. Acho que foi no vídeo passado. O horáriozão que eu fiz, né, Guizada? O horáriozão que eu fiz. Esse caminhão só do original. Entendeu? Pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar, mano. É, igual. Não, com excelência, mano. Qualquer caminhão. É louco. É filé mesmo. Paramos aqui do poço abasteceu. E o Sorotinho? É, Guizada. Bom dia, bom dia. Abasteceu o trovão azul? Ó, que eu tô com café na boca. Basteceu o trovão. É bom, até um troquerinho. Pagamento do pedal. Fica bom, né? Bem afastadão ainda. Vamos tacar ou seria? Bom dia, bom dia, de linho, de São José do Norte. Quem que é o ceboleiro original, Lucas? É o de linho e não tem pra combater, meu patrão. Quem bota pra descer é o de linho. Ah, você tá doido? É o de linho. De linho do lindo e belo São José do Norte, que hoje mora na um lindo e belo treino e cachoeira, né, senhor? Cê tá doido. É o de linho do Norte. É, mas mora na cachoeira. Falou, Adilina. Então aí, ó, botando o trovão azul, baixo para a gasolina lá, botar a calceirinha no trovão azul. Falou, Adilina. Com Deus, cuzão, a gente tá de bom, meu rei. Esse é o rotinho, ó. Chegamos aqui no Leandrão. Daqui a pouco já vou mostrar a calceirinha pra vocês, gurizada. Tá bonito o trovão, hein? Trabalho azul. Quem tem mola é ele, gurizada. Olha lá, o saco de chassi da tração, Brasil dos pininhos, ó. Cê vai ver o badanão. De lendo, dá um bom dia pra gurizada aí, ó. E aí, galera, toma a ideia de calceirinha. Aí eu dou valor, gurizada. Depois eu vou deixar o telefone deles aparecendo aqui, ó. Cê vai ver o que esse bichão fez na calceirinha. E eu tô louco pra ver a calceirinha. Tô louco pra ver a calceirinha. Mas você não faz ideia, gurizada. O que é, gurizada? Eu vou mostrar pra vocês na calceirinha zona. Grazulão. Aqui na gurizada. Eu vou deixar aqui. Eles reformam a calceirinha. Os gurizada, reformam a calceirinha. São de dois, entendeu? Os dois gurizão trabalham dia e noite. Dia e noite reformando a calceirinha. Esses dois tubarãozão. O Leandro e o outro bigodinho, ó. Eu vou deixar o Instagram deles aqui. Eu vou deixar o telefone deles aqui, ó. Pra quem quiser reformar a calceirinha, pintar, reformar a calceirinha. Dá uma força pros guris. Aqui no lindo e belo vai gigante sul. Né, Leandro? Tá aprovado. Cê tá doido aí, gurizada. Depois eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha ali como é que eles reformaram a calceirinha. Olha o brilho da calceirinha, ó. Zero, zero, zero a pintura dos guris, ó. Olha aí, ó. Depois eu vou deixar pra vocês aí, gurizada. Tudinho passando o vídeo, o telefone deles aqui, ó. Que já vai de grande sul. Sabe com os gurinha caprichoso ou não? Eu quero mostrar uma depois aí pra vocês. Aqui eles tão pintando agora. Que é tradição aqui do povo do interior de São Paulo. Eu acho muito lindo. Uma hora eu vou pintar uma. Pra turma segurar a tradição aqui do interior de São Paulo. Eu acho muito lindo aquele estilo ali. Eu e o Ceói te achamos muito tri. Cê tá doida? Eu achei muito tri a coisinha. Eu vou mostrar aqui. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês, ó. Como é que vai ficar aí o trovão azul. Termino aqui com os guris, gurizada. Vamos ali no restaurante aqui comer uma comidinha ligeirinha. E depois terminar o caminhãozão, hein. Ô, Ceói. Como é que é o serviço dos guris? É bom ou não é? Filé, gurizada. Bem detalhista eles são, gurizada. Bem feitinho. Tudo não sai nada fora do normal. Tudo dentro da linha, gurizada. É, os guris são bons aí. É os dois trabalhos dia e noite, gurizada. Graças a Deus, na senhorinha. O sol nasceu pra todo mundo, de Deus dado. Todo mundo se vira. Tem serviço pra todo mundo. Tem serviço pro Samuel. Tem o serviço pro... Tem serviço pra calceria, digamos. Aqui da Vag, tem umas firmas de calceria. Tem serviço pra todo mundo. E os gurizão tão começando aí, ó. Os gurizão já trabalham anos nas calcerias. Nas calcerias mazucos, né? Com certeza. Eles trabalham anos, né? E daí agora eles tão pra reformar a pintura deles, ó. Tá bom, Belinha? Deixa aparecendo o número deles aqui, ó. Direto aí, ó. Aparecendo o número deles, gurizada. Quem quiser, só vocês, né? Tô lembrando, prazo de entrega, sete dias. Sete dias, gurizada. Por isso que eu digo, os gurizão trabalham. Dia e noite. Dia e noite. Sete dias, gurizada. Isso é forma e deixa que você é top. Eu quero mostrar depois de uma outra. Antes nós vamos embora pra vocês aí. Daqui a pouco já aproxima um pouquinho. Falou, gurizada. Aí, ó. Falou, gurizada. Isso é ótimo, né? É só... É, ó aí, gurizada. Ó, já botaram a saquinha vermelhinha. Os gurizão faz com gosto e amor, ó. Com carinho, ó. Eles faz com carinho. Daí só vai pra frente. Olha ali como é que tá ficando o bichão, ó. Deus abençoe. Olha aí, ó. É, né? Caralho, eu não encontrei. Olha, olha. Olha, olha. Tem 35 moles esse caminhão, né? É alto esse bichão. Nossa, tá ficando muito bonito. Motaço na leira, plaquinha, foguinho. Olha, gurizada. Cê tá, é doido. Nossa, ficou bonito o bichão, Asterotti. Ficou lindo, irmão. Só o bananão, cê tá doido, hein? É louco, hein? Ficando trio, azulão, hein? É, tá doido, botão, hein? Ah, tá ficando bonito, né, gurizada? Vai. É, tá doido, hein? Olha aí, gurizada, o estilão aqui. Também, eu acho muito bonito esse estilão aqui, Dom. Do interior de São Paulo, ó. Olha aqui a rainha de amarrar, ó. Olha o brinco, furo. É uma reforma deles, ó. Uma reforma, ó. Olha só o brilhão que ficou. Bonito o calcinho, né, ó, hein? Eu acho muito tri, assim, ó. E eu quero fazer um caminhão com essa calcinha aí. Do estilo de interior de São Paulo, ó. Eu acho muito bonito. Olha aqui atrás, aí já é ela. Prontinho, ó. Ah, eu acho tri. É tudo feito na mão isso aqui, olha. É, isso aqui eu não sei se é feito na mão isso aqui. Eu acho que é um negocinho, né? Mas isso aqui é na mão, ó. Isso aqui também. Você tá doido, motorista. E aí, Tubarão Zato, temos com esse carioca ali do Barra Mansa aí. Como é que é teu QRA? Adão, Adão. Adão, Adão. Deus abençoe, Adão aí. Tamo junto, Tubarão Zato.